A gente institui com esse protocolo a porta aberta para todas as crianças que fazem acompanhamento na unidade de 0 a 24 meses. Uma criança ela vem para fazer o atendimento de rotina, mas se ela tiver algum sintoma, alguma intercorrência no decorrer desse atendimento, nesse período de 0 a 24 meses, ela pode voltar para a unidade a qualquer momento sem ter a consulta agendada com o profissional. Ela traz, a mãe traz a criança e ela já tem esse atendimento realizado no mesmo dia. Deve levar a carteirinha, mãe? Sempre a carteirinha da criança, que é onde a gente consegue registrar todas as informações referentes àquela criança. E por que foi implementado esse protocolo? Porque a gente estava sentindo a necessidade de resgatar essas crianças, de trazer essas crianças de volta para as unidades. Então a criança ela tinha o acompanhamento da poericultura já mensal, mas quando ela tinha algum agravo ou ela tinha que agendar a consulta, ou ela acabava procurando atendimento nas portas das emergências. Então dentro da unidade a gente já conhece essa criança, a gente já conhece a família dessa criança, a gente tem condições de avaliar ela melhor. Então se ela apresenta algum sintoma de alguma doença, algum agravo, ela tem primeiro essa porta aberta na unidade, nessa equipe que já conhece ela, para posterior fazer os encaminhamentos necessários já para o local correto, onde ela pode necessitar do atendimento. Mas houve um crescimento nas áreas de emergência e urgência por conta de doenças comuns nessa época do ano? Sim, com certeza. Todas as portas, não somente as emergências, como na atenção primária também, nas unidades de saúde, a gente tem sentido esse aumento da demanda exatamente devido às mudanças climáticas e todas as demandas dessas outras doenças que a gente tem visto aí, né, dengue, zika e agora H1N1 também. Então houve esse aumento em todas as portas de atendimento, mas o que a gente tem priorizado é esse primeiro atendimento na atenção primária, né, lá na unidade de saúde exatamente para que não haja esse contato, porque às vezes a criança está com algum início de algum sintoma que pode ser resolvido lá na unidade e acaba indo para a porta de uma emergência, entrando em contato com outras crianças que têm doenças infecciosas muito mais graves. Então evitar esse risco de infecção dessa criança por outros tipos de doenças que a gente pode resolver na unidade de saúde. Como funciona a rotina de consultas normal, antes do protocolo? Então, ela é, na unidade sempre foi feita a puericultura, a puericultura já é um programa muito antigo que foi instituído, então a mãe traz essa criança para a gente só verificar o crescimento, né, fazer as orientações, fazer as medidas antropométricas, ver se está ganhando estatura, se está crescendo, se está se desenvolvendo adequadamente e se ela tivesse alguma intercorrência, ela teria que agendar a consulta. A partir dessa implantação do protocolo, a criança não precisa mais agendar a consulta. Então se ela veio para o atendimento da puericultura, que já estava agendado esse atendimento normal dela, e o profissional que está atendendo já detectou alguma alteração, alguma coisa que possa vir a complicar, o profissional já tem essa autonomia para conseguir resolver, é uma resolutividade maior dessa consulta de puericultura. Então já vai resolver na própria consulta, ela não vai precisar voltar para casa e vir no outro dia ou fazer esse agendamento. A menos que haja necessidade de encaminhamento para especialistas, mas se for dentro da própria unidade, alguma alergia, alguma infecção, alguma situação que o profissional da puericultura já detecte, ele já vai ter condições de dar o tratamento ali mesmo. Agora, o atendimento de rotina, ou seja, até seis meses, se eu não me engano, as consultas são mensais e depois disso elas diminuem. O atendimento de rotina continua. Esse atendimento de rotina acontece com que frequência, no intervalo de 0 a 24 meses? Sim, o atendimento de rotina se mantém da mesma forma. A criança vai ser atendida mensalmente até seis meses de idade, trimestralmente até 12 meses, semestralmente até 24 meses, e após receber uma consulta anual até os 10 anos de idade. Esse atendimento está mantido, de qualquer forma, a mãe sempre traz a criança para o atendimento e já é agendado o próximo atendimento dentro desse calendário. Esse calendário é um calendário mínimo, depende muito da demanda dessa criança, às vezes a própria equipe já define que ela vai precisar voltar mais vezes, então pode ser que agende para um intervalo menor. Agora, de 0 a 24, com tudo isso que mudou, precisou, sem consulta, direto no posto? Precisou, vai direto na unidade que ela vai ter o atendimento lá, seja pelo médico, pelo enfermeiro, pelo dentista da unidade, mas a equipe vai atender essa criança.